Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Na Pelada, o programa Na Pelada que você já sabe, nos acompanhe no canal 24 524 da NET, pelo Facebook, pelo Youtube e também pelo www.rdctv.com.br barra ao vivo, no Facebook dê o seu pitaco, nos mande aí, vamos ver se passar pela auditoria, a gente coloca aqui dentro, beleza? Hoje o meu convidado é simplesmente um dos maiores cantores da nossa terra, ele é gremista. Hino do Grêmio pra mim, por favor, vamos recepcionar o meu convidado com o Hino do Grêmio, bora lá, João de Almeida Neto, como é que tá? Tudo bem? Certinho? Muito prazer. João, João, a gente sabe que tu é gremista, sabe que também tu é um dos maiores cantores aqui do Rio Grande do Sul. O amor pelo Grêmio. A primeira é verdade, a segunda é discutível. Não, senhor. Não, senhor. Esse amor pelo Grêmio surgiu juntamente com a música? Acho que sim. Isso aí é coisa da minha infância. Lá em Uruguaiana. início da década de 60, por aí. Começou com o seu João de Almeida? Não. O meu pai, por incrível que pareça, era colorado. E o avô? Moacir. Meu avô não gostava de futebol. Meu avô não era homem de futebol e eu tive muito pouco contato com o meu avô, com os dois. Porque eles faleceram, eu ainda era criança. Sim. Então, o apego ao futebol, o gosto pelo futebol veio do meu pai. Do meu pai. Que o meu pai, sim, era... E como é que foi acontecer isso, João? Porque naquela década de 60, futebol era só pelo rádio, lá em Uruguaiana. Então, nos domingos à tarde, o meu pai sentava na frente, aqueles domingos de muito calor da fronteira. Que a gente está vivendo agora? Exatamente assim. Daí para pior. E o meu pai sentava na frente da minha casa, não tinha calçada, a rua não tinha asfalto, era pedregulho. Então, meu pai sentava e punha os pés numa árvore que tinha, um rádio no colo, um rádio grandão daqueles, procurando as emissoras de Porto Alegre. Capizinho na boca também, não? E um palito e tal, o cigarrinho inseparável dele. E escutava os jogos de Porto Alegre. E eu, pela volta, brincando ali na calçada, jogando bolita, aquelas coisas todas. Sempre aquela coisa de guri, né? Hoje, a galera, né? Acho que nem sabe, né? Nem sabe o que é jogo de bolita. A empresária de hoje não sabe, né? O Tampicross, é... Mas aí, naquela época, a supremacia do Grêmio era muito grande. Foi o ano do heptacampeonato. E eu ouvia aquele negócio pelo rádio, gol de Alcindo para o Grêmio. Gol de Alcindo para o Grêmio. E eu disse, opa, eu vou para o lado desse Alcindo e desse Grêmio aí. Quero ganhar. Sabe que muito tempo depois, muito tempo depois, eu conheci o Alcindo pessoalmente. Bugre. O Bugre. E disse para ele, eu sou gremista por causa tua. Foste tu que me fizeste ser gremista. Então, pode colocar na tua conta aí as felicidades e também as derrotas. Vamos para o bar, beber e vai me pagar umas aí. É isso aí. João. Grande Alcindo, Marta de Freitas. João, temos aí um quadro que é arreganho. Arreganho da internet. Por que arreganho? Eu poderia colocar memes, eu poderia colocar corneta. Mas arreganho tem mais a ver com o nosso estado. A galera hoje de casa sabe, de repente a grande maioria, mas tem algumas pessoas que não sabem. Então, arreganho da net. Vamos passar aí alguns memes aí. Vamos lá, galera. Vamos botar aí alguns memes na tela. Olha aí. Esse aí, vamos ver se já aconteceu contigo, ô João. Jogando bola já aconteceu isso aí contigo ou não? Não. Tomar uma pegada nessa, não? Não, não, não. Porque eu gosto de olhar jogo de futebol, mas não gosto de jogar. Mas tu nunca jogava? Não, 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 não. Meu negócio era o violãozinho. Tu ficava pro churrasco. Eu ficava pro churrasco pra tocar violão. Maravilha. Vamos botar o nosso próximo meme na tela? Vamos lá? Olha aí. E aí, se fosse teu centroavante isso aí? Puxa, velho. É, aí ia complicar, né, João? Imagina uma final de campeonato. Ih, meu centroavante. É melhor jogar de zagueiro, hein? Vamos lá, próxima imagem. Nosso centroavante aí, o Alá David. Alá David do Flamengo. Coitado, o David cansou de fazer gol. Mas uma errada é fatal. Tá sabendo da piscininha aí, João? Não, não vi. Piscininha, amor. Piscininha. Olha aí. Regídeo do Cruzeiro. Ótimo pra gente namorar, hein? Beijar muito. E agora o Fred, rei dos stories. Pode colocar na próxima. Pode colocar o Fred já. O Fred vai imitar ele. Piscininha, amor. O Fred vai imitar ele no próximo meme aí. Isso aí viralizou de uma forma, João, que até música hoje tem, viu? O senhor Wad Gama, olha aí. Delícia demais. Imitando o Egídio. Piscininha, amor. Piscininha. E aí, então, isso aí são... Tem mais algum meme, não? Não, amor. Aí, ó. Olha aí. Niterlai, calma, hein? Esse aí o cara tentou imitar o piscininha, não deu certo pras meninas ali, né? Tem que tomar cuidado com o mar, né, João? Bom, nessa cena eu até posso tentar imitar eles. Mas junto com as meninas. Claro. É, claro. É casado, João? Eu sou casado. Mas a mulher é tranquila. Não, é que eu também já sou carta fora do barato. Ela... Eu sou um... O que tu acha não é bem assim, João? A minha mulher sabe que eu sou totalmente inofensivo. É tipo barato. Ai, ai, ai. João, bom, olha aí. Meu microfone acabou escapando aqui. Vamos lá. Estão me ouvindo ainda? Vamos manter ainda o microfone aqui. Acabou saindo, mas a gente dá um jeito ao vivo, né, João? Ao vivasso. A gente tem que dar um jeito. João, vamos para o nosso segundo quadro, tá? Que é o quadro Quiz Grenal. Quiz Grenal, são cinco perguntas e quatro sobre o Grêmio e uma sobre o Internacional. Cada pergunta vale dez pontos. A última pergunta vale vinte pontos, eu dobro. A pergunta que vale é sobre o rival. Se tu acertares todas, todas as cinco perguntas, dobra a pontuação. Então, seria ali quarenta mais vinte, sessenta. Seria cento e vinte pontos. Então, joga cento e vinte pontos para o time do Grêmio. O Internacional começou o ano, a nossa temporada, que foi com o Juninho. O Juninho PC, o cantor de pagode do Pura Cadência. E ele começou com vinte pontos apenas. Então, tá barbada. Nessa temporada, o Internacional tá com vinte. Dá uma leve um medo, porque minha memória é... É. Olha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos testar. Número um. Ronaldinho Gaúcho foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, quando atuava pelo Grêmio. Contra qual seleção, Ronaldinho fez o seu primeiro gol atuando pelo Brasil? Letra A, Peru. Letra B, Costa Rica. Letra C, Colômbia. Ou letra D, Venezuela. O primeiro gol do Ronaldinho. Venezuela. Venezuela? Vamos lá, bota na tela. Vamos ver se tá certo. Grande o Luciano do Vale. Os maiores narradores. Um pouco mais atrás. Todos os tempos. Olha só o Lençol. Que beleza! Gol! Olha aí. Certa resposta. Venezuela. É, eu me lembrei por causa do lance. Venezuela. Venezuela. Que estreia, né? Eu não me lembrei que era estreia. Eu me lembrei do lance, do chapéu que ele deu no cara. Exatamente. E me lembrei que foi na Venezuela. O Edilson foi inventar de fazer... Quantos pontos ganhei? Dez pontos agora. Dez pontos para o João. Dez pontos para o João. Vamos ao número dois. A número dois. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2016, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 3 a 1. Quem fez o terceiro gol do Tricolor? O Everton. Sem perguntar, você já sabe de cabeça. Foi Cebolinha. Isso aí é recente, né? Everton Cebolinha? Eu nem vou dar as opções. Vamos ver se está certo. Vamos botar na tela aí. E agora sai, hein? Olha o Grêmio aí. Sai. Quem está indo é o Jeromel. Tudo aberto. Jeromel. Olha o Everton. Toca. Olha aí. Certa resposta, Everton. 20 pontos estão para o Grêmio. 20 pontos para o João. Já igualou. Já igualou o teu concorrente da primeira ali, que é o Juninho PC. Agora ficou barbado, João. Agora tem mais três. Tem mais três. É só não ratear, como a gente diz aqui, que vai passar ele tranquilo. A primeira temporada, o Grêmio ficou atrás do Internacional. Então já vai arrancar na frente pelo jeito. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente já volta com mais Programa na Pelada e Quiz Granal. Não sai daí. Voltamos com o Programa na Pelada. Eu sou o Rodrigo Doria Gatti. E hoje tenho a honra de receber João de Almeida Neto. João, estávamos no Quiz Granal. 20 pontos, 100% de aproveitamento. Vamos ao número 3. Manda o abraço. O atacante Viseu foi contratado pelo Grêmio recentemente. Na época que jogava pelo Flamengo, ele fez um gol. E na comemoração, fez um gesto obsceno para o zagueiro Rodolfo. Contra que time foi este gol? A Palmeiras, B São Paulo, C Corinthians ou letra D Cruzeiro? Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou Cruzeiro? Cara, não faço a mínima ideia. O placar foi 3x0. Vou chutar Corinthians. Corinthians? Será? Põe na tela aí, vamos ver. VAR para mim. Que é um escanteio, você vai ver agora. O escanteio vai rolar, o Rodolfo foi o número 44. E o Viseu, como centro-avante, ele volta para marcar lá na frente da primeira trânsula. Olha, o Rodolfo já não rola. Vamos deixar rolar o lance todo. É o Romero, já está certa a resposta do Corinthians. Olha que treta, hein? É uma espécie de um empurrão mais forte do que o normal nas costas do Viseu. E aí quase rola uma cabeçada. É, é se fosse na escola, hein, o João. Seria aquela de perna na saída, né? Aquele empurrão que ele dá com a mão fechada, como se fosse um soco. Ah, o soco é a expulsão. Ainda tinha falado assim, ah, tão de cabeça quente. É, não deve ser fácil encarar o Rodolfo. 30 pontos, então. O João já assumiu a liderança. O Grêmio está na frente do Internacional no ano, hein? Vamos lá, número 4. O próximo jogo do Grêmio será contra o Juventude pelo Gauchão. No Gauchão do ano passado, qual foi o resultado do jogo entre eles? A, Juventude 2, Grêmio 0. B, Juventude 1, Grêmio 1. C, Juventude 0, Grêmio 1. Ou letra D, Juventude 0, Grêmio 2. Juventude 2 a 0 no Grêmio. Empate, Juventude, Grêmio 1 a 1. O Juventude perde por 1 a 0 para o Grêmio. Ou Juventude perde por 2 a 0 para o Grêmio. Então, o Grêmio 2 a 0, 2 a 1. Ou ele empata. Ou Juventude vence por 2 a 0. Puxa vida, não me lembro. 2 a 0 para o Grêmio. 2 a 0. O João está esperto. VAR para mim, por favor. Vamos lá. Na direita avançou. Ramiro no fundo. Cruzou. Tentou um chute para o gol, Mattson. Gol. Gol de Mattson. Gol. No cruzamento. Devia estar um dia inspirado, né, João? No meio, para a finalização. Não é muito do Mattson. Com alimentação intensa, confundindo. Correria máster. Isso aí. E o Mattson, que talvez está fazendo a sua melhor partida. O Grêmio chega, então, a 40 pontos. 40 pontos. E agora temos a pergunta que vale para o Internacional. Se acertar do Inter, já faz 120 pontos para o Grêmio. Beleza, João? Na semifinal entre Inter e São Paulo pela Libertadores de 2010, no estádio Beira-Rio, o Colorado bateu o Tricolor por 1 a 0. Quem fez o gol? A, da Alessandro. B, Alexandro. C, Tyson. Letra D, Giuliano. Da Alessandro, Alexandro, Tyson ou Giuliano? Quem fez o gol do Internacional? Qual foi o jogo? Inter e São Paulo pela semifinal de Libertadores de 2010. 2010, semifinal. Semifinal de 2010, aqui no Beira-Rio? Isso, no Beira-Rio. A, da Alessandro, B, Alexandro, C, Tyson. Letra D, Giuliano. Cinco segundos. Da Alessandro. Da Alessandro, Alexandro, Tyson ou Giuliano? Tyson. Tyson? Vamos ver o vácuo. Ele acabou de entrar no jogo, entrou no lugar do Andrezinho. Da Alessandro, coloca para a entrada da área, Giuliano bateu! Ai, 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 Giuliano. Pode tirar. Giuliano, Giuliano, então foi a resposta certa. Eu ia chutar, Giuliano? É, então, então, então. Mas ficou com 40 pontos, já o dobro sobre o Internacional e sobre o Juninho PC. Assume a lanterna agora, Juninho PC, um abraço. Vamos ao nosso terceiro quadro, o quadro Qual é a Música? Qual é a Música, tá? O quadro Qual é a Música? Então, valem 10 pontos cada acerto, tá, João? Vamos tocar aí a primeira? Vamos lá, vamos ver se o João consegue terminar a próxima frase. Vai tocar a Música do Grêmio, um canto do Grêmio e tu tem que terminar aí a próxima frase. Beleza? Tá. Vamos lá. Toca a primeira para nós. Venho do bairro da Zenha. Vamos lá. Não. Passo? Não. A segunda. Na Zenha tem uma banda louca. Não vai rolar. Deu xabu. Então, o quadro é TV ao vivo, é isso aí, meu amigo. A gente tem que dar um jeito aqui. Quiz Granal. Vamos para o... Então, o Quiz Granal saímos, não deu aí. Então, vamos para o nosso último quadro, que é o quadro que tem que tomar muito cuidado, João. São perguntas de duplo sentido. Não, mas para um pouquinho. Esse quadro aí que não rolou, tem que dar os pontos para mim. É, vamos abrir aí um inquérito aí. Tem que abrir, tem que dar os pontos para mim. Vamos abrir um inquérito. Tu perdeste por VO. Não, eu não perdi nada. Não, o programa perdeu por VO. Eu não perdi nada aqui, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Ó. Quantas perguntas são? São quatro perguntas. Eu poderia acertar as quatro. É, mas é um quadro novo. Ninguém... Ninguém o quê? Não tínhamos feito ainda. Não, não. 40 pontos para mim. Não, não. Vamos ver, vamos ver. Depois a gente vê. Vamos fazer o quadro, então, o carrinho por trás. Vamos lá. Roda a vinheta, por favor. Olha ali, João. Carrinho por trás. Já tomou algum desse, não? Não. Passa de novo. Vamos lá. Carrinho por trás. Vamos lá. Vinhetinha para nós. De novo, por favor. Olha aí. A vinheta e o carrinho por trás. Tem que tomar cuidado. Então, como não é bom tomar carrinho por trás, João, tem que ficar ligado. Tá? É uma pergunta de duplo sentido. Pensa bem. Tá? Já que tem duplo sentido, eu vou até dizer uma coisa. Por trás, estou fora de todos. Vamos lá. No debate esportivo, quando você mete o pau nos outros, eles também metem o pau em você? Não, porque eu sei me defender muito bem e eu só ataco pela frente. Há restaurantes que são muito caros. Até quanto você paga para comer? Ah, depende da comida. Depende da qualidade do filé. No treino de hoje. No treino de hoje, após o empate contra a Imoré, um a um ontem, o Renato vai meter a boca no time todo? Não, não é o estilo dele. Ele é mais... Comedido. Ele é mais light. Quando os fãs pedem bis, você se excita e toca várias? Não, normalmente é uma só. Você já interpretou grandes sucessos até hoje. Quantos estouraram na tua boca? Na verdade, na minha boca não, porque estoura no rádio, na TV. A minha boca só cantou. João, essa é uma clássica do programa. Alimentação é tudo. Você gosta de verdura? Demorou para cair, hein? Eu gosto de alface. Eu gosto de alface. Só. Tu acha que alface é verdura? Eu não sei, não me comprometa. Vamos lá. O senhor, presentei a vossa amada, com uma aliança personalizada. Mas ela recusa o presente. Você queima o anel? Não, porque para queimar o anel precisa de uma temperatura muito alta. Eu não chego lá. Ai, ai, ai. Quando o jogador de pelada, em algum momento já jogou, né, João? Não, peladinha. Não sei se faz muito tempo, mas já jogou, né? Você era o atacante que gostava de receber as bolas de lado ou de costas? Eu não jogava. O João insiste, mas dizem que ele jogava, hein? Ainda mais se tem que receber bolas, já te disse, estou fora. Em termos de notas musicais, você chega com facilidade na ré com o microfone? Eu até chego, mas o meu tom preferido é lá. É. É, fala aí que tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado. Na sua carreira como cantor, você já tocou para muitas pessoas? Música, sim. É? Aham. Mas, então, tocou para muitas pessoas. Tocou, tocou. Está admitindo. É isso que acontece, né? Um bom músico percebe as notas soando. Quando você toca, fica soando por quanto tempo? Depende do ambiente, depende do eco. Ah, é? É. Fica soando por muito tempo. Às vezes fica soando por muito tempo. É. João, depois de tantos anos como músico, você pode dizer que sabe tocar com as duas? Como eu toco violão, é necessário tocar com as duas. É necessário. Claro. Uma e a outra faz o acorde. Uma mão faz o acorde, a outra dá o ritmo. Mandou bem pra caramba. Então, eu preciso tocar com as duas. Hoje em dia, você vê muito cantor que não sabe pegar direito no microfone? Tem que pensar. Ah, é que pegar no microfone também não é muito fundamental para cantar bem. Não? Não. Tem uns caras que pegam assim, né? Um jeito estranho e tal, né? Não sei. Tem que tomar cuidado. Nos ensaios, para terminar, nos ensaios, você optava por um trabalho intenso ou preferia um pau latino? Não, o ensaio tem que ser intenso. É? O ensaio tem que te dar segurança, tu tem que chegar no palco já sabendo tudo que tu vai fazer dentro da música, dentro do roteiro. Então, o pau latino não. Não, o pau latino... Não, né? Na televisão, os apresentadores de televisão é que são mais pelo pau latino, porque é uma coisa mais descontraída. Ah, arrebentou, João. Deixou para dar uma porrada no final. Não, não é porrada. É que vocês fazem um programa ao vivo e no programa ao vivo acontecem imprevistos. É verdade, como hoje, né? Na música não pode acontecer imprevisto. O imprevisto no palco é um erro. Então, não pode ser pau latino. Pau latino é contigo. Jogou no meu. É fogo, né? Fazer o quê? Vida de apresentador. João, foi uma honra te receber aqui no programa Na Pelada. Um dos maiores cantores da música do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar aqui e fazer do programa um programa divertido, descontraído, que é isso que a gente tenta passar e entrou na onda. Muito obrigado, João. Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço a todos. Um abraço aos gremistas. O João levou 40 pontos, hein? Um abraço aos colorados. Não, eu levei mais. Porque aquela pipocada tem que ser em meu favor. É verdade. Um abraço aos gremistas, aos colorados, aos torcedores de todos os clubes. E que o futebol seja feito para a gente fazer amizade. Maravilha. Galera, fica ligado. Meio dia tem reprisma de 30. Domingo, RDC TV. Não perca Facebook, YouTube e o site. A gente fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Um abraço. Bora lá. Tchau, tchau.